Fala galera, bem-vindos ao canal Resolve Tube. Hoje eu vou estar mostrando aqui como fazer a instalação dessas câmeras aqui, IP Wi-Fi, no celular. Ok, pessoal? Vamos estar fazendo isso de uma forma simples aí, para ajudar quem tem dificuldade aí na hora de instalar essa câmera. Olha só, aqui a fonte de energia, a câmera, o manual de instrução, que geralmente vem em inglês e não dá para entender quase nada. Então eu vou mostrar para vocês aqui um jeito fácil aí de estar instalando esta câmera. Aqui vem parafuso e bucha para fixação da câmera. Vamos colocar ela aqui, ó. Eu criei uma base aqui de apoio, só para ajudar aqui na instalação. Encaixar aqui, certo? Vamos energizar aqui a câmera. Esse modelo é normal acender esses LEDs logo quando a gente liga a câmera. E aqui no celular, pessoal, vocês vão estar baixando aí o aplicativo e o se. É esse aqui, ó. Tá vendo? É bem fácil, é só ir lá na Play Store, baixar o aplicativo, fazer o cadastro dele. Ok? Depois do cadastro pronto, vamos abrir o aplicativo, certo? E o primeiro passo aqui, pessoal, é clicar em mais, ó. Vamos clicar aqui em mais. Nessa opção, vamos vir adicionar ponto de acesso. Clicou nesse primeiro aqui. Vai marcar aqui as opções, ó. Próximo. Nessa parte, a gente tem que se conectar no roteador principal aí da casa ou da empresa, ok? Eu criei uma rede aqui pra testa, ela se chama hoje. Vou colocar a senha aqui pra gente se conectar ao roteador. Nesse ponto, ele vai emitir esse som. Só que não é essa forma que eu quero fazer a instalação, ok? Eu vou tá voltando lá. Olha só. Nessa primeira parte aqui. Interessante, pessoal. A gente vinha aqui, antes de fazer a instalação, resetar a câmera. Veja que ela tem uma conexão aqui com o botão, ó. Vamos pressionar. Por cinco segundos. Assim que ela emitir esse som, foi feito o reset. Ela vai ligar os LEDs novamente e fazer todo esse processo aí de leitura dos motores. E aí, depois disso, a gente vai voltar aqui no aplicativo novamente. Olha só. Vamos esperar ela fazer a leitura aí dos motores. Vamos clicar aqui, adicionar ponto de acesso. Marcou de novo. Próximo. Veja que já mudou a tela. Agora, a gente vai clicar aqui, ó. Pra ir na conexão Wi-Fi. E aqui, pessoal. Nós vamos se conectar ao Wi-Fi da câmera. Tá procurando aqui o Wi-Fi disponível. Geralmente, esse modelo de câmera sempre vai aparecer com o nome aqui, ó. G-W-A-P. Clicou. Só aguardar. Conectou diretamente aí com o Wi-Fi da câmera. Vamos voltar lá novamente, ó. Aqui ela vai fazer todo o procedimento. Olha só. Aqui ela vai fazer todo o procedimento de forma automática. Se tiver, tudo ok. É só aguardar. Tá vendo, pessoal? Já tá pronto. Vamos escolher um nome aqui pra essa câmera. Vou colocar aqui casa, só como teste mesmo. Ver imediatamente. Olha aí. Tá pronto a instalação da câmera. Vamos ativar aqui o alarme. Câmera já está funcionando. Se a gente vier aqui, ó. E movimentar ela. Olha só. Olha aí, pessoal. A câmera funcionando, ó. Perfeitamente. E tá aí, ó. Instalação com sucesso de câmera IP Wi-Fi. Ok? Se gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Ativa o sininho pro YouTube avisar vocês quando tiver vídeo novo. Eu sempre vou estar trazendo aí dicas pra ajudar o pessoal aí nesse mundo tecnológico. Com câmera, na área de informática. E vamos que vamos aí compartilhar conhecimento. Forte abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.